Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar pra vocês sobre algumas coisinhas que você precisa ficar muito atento quando você for viajar sozinho. Então vamos lá. Ainda vou usar as duas câmeras aqui que eu sou. Bom, viajar sozinho sempre tem uma diferença de viajar acompanhado. Porque tudo que você faz acompanhado tem meio que uma ajuda, né? Então tem alguém ali que se der merda, tem alguém pra te ajudar, entendeu? E aí quando você vai viajar sozinho, não tem essa possibilidade, não tem essa opção de você pedir ajuda a alguém. E eu vou te dar algumas diquinhas pra você não passar perto quando você for viajar sozinho. Vamos lá. Primeiro é, nunca, never, ever, never, ever, never, 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 deixe as suas malas ali, ó, num canto e vá fazer alguma... Não, isso não existe. E eu tô falando isso porque eu sei que tem gente que é desatenta e tem gente que deve deixar a mala aqui e conversar com outra pessoa ali que acabou de conhecer, entendeu? Não faz isso. Como diz minha mãe, você não assiste televisão, você não assiste televisão, não vê que o pessoal bota os troços dentro da mala. Mas é sério, não deixe a mala assim, coisa, por quê? Vai que você passa na segurança e aí... Pronto, você não sabe nem o que tem ali dentro. Então é muito importante. E quando você tá sozinho, por exemplo, você vai no banheiro. E aí, tipo, você tá com duas malas e ainda não despachou elas. O que você vai fazer? Você não vai fazer. Você vai segurar à vontade, entendeu? Vai despachar as suas malas, fazer o check-in. Aí você pode no banheiro tranquilamente. Mas sempre tá com a carry on. Por exemplo, carry on bem aqui e faz o xixi, entendeu? Bem tranquilinho. Segunda coisa, bateria do celular acaba assim. Quando você tem um amigo, você tá viajando com alguém, você tem um outro celular. Então, uma outra bateria. Ele, pô, desligou. Vem aí pra mim um negócio e tal. Mas quando você tá sozinho, não é bem assim que funciona. Tá, gente, eu posso botar meu celular pra carregar. Mas, gente, quando você tá numa viagem, tudo pode acontecer tudo. Você pode ter que sair correndo pelo aeroporto, que eu já vou contar isso pra vocês daqui a pouco. Você pode ter que fazer tantas coisas que você não teve tempo de botar o celular pra carregar. Ou não vai ter tempo. Você precisa ir rápido, chamar, sei lá, um Uber, alguma coisa. Então, né, vamos guardar a bateria do celular. Porque sozinho, sem fazer nada, ele já acaba, tá? Terceira coisa, se atente ao horário do voo. Mas, Sinti, isso é óbvio, né? Se atente ao horário do voo, você é meio que, né, óbvio. Mas, gente, quando a gente tá viajando sempre com alguém, a gente tá acostumado àquela pessoa vigiar pra gente. Sabe quando você tá no ponto de ônibus, você tá com um amigo? Você não fica prestando tanta atenção, assim, no ônibus? Ah, o ônibus tá vindo, a gente vai ver quando vier. Mas quando você tá sozinho, você fica assim, ó. Porque pode dar ruim, entendeu? Então, sempre olhando muito, porque senão você vai ficar na pista. Inclusive, a minha história é a seguinte. Eu, né, tava viajando... Eu tava fazendo o quê? Eu tava vindo de... Eu tava na Califórnia. Na Califórnia, isso, eu tinha que voltar pra Kentucky. E Rafael, pra quem não sabe, meu namorado, tinha que voltar pro Brasil. Então, ele ia pegar um voo no mesmo aeroporto, mas em companhias diferentes. E era, tipo, meio longinho, assim. Aí eu fui com... Eu fui no meu, fiz o meu check-in. Aí depois eu fui com ele, porque ia dar tempo, né? Dá tempo. Fui com ele fazer o check-in dele. Só que no check-in dele deu uma treta lá, então demorou mais um pouquinho. Quando eu voltei, eu não fiz as contas, né? Com a filhinha, pra você entrar. Aí você tem que tirar todas as suas coisinhas. Eu não dei conta disso. Então, meio que, não deu o tempo. Minha filha, eu saí correndo pelo aeroporto. Ah, correndo. Assim, você não tem noção. Eu tirei o sapato pra poder passar na segurança. E eu não botei o sapato de novo. Quando eu cheguei, eu falei, moça, esse é meu voo. Ela, você é síntese de carro... Eu falei, sou eu mesma. Ela, você é a última, tá? Então pode entrar. Minha filha, eu saí correndo. Aí eu cheguei no avião, assim, ó. Com a sandália na moça. Bem linda. Sim, me atentei pra hora do voo? Me atentei. Mas, né? Dei uma bobeira aí. Próxima coisa. Quando você for viajar, é muito bom você estudar o mapa do local. Ah, vou pra Londres. Dá uma olhadinha no mapa. Vê onde você vai ficar. Vê, assim, né? A logística das coisas. O quão longe é uma coisa da outra. Porque quando você chega, você já sabe mais ou menos pra onde você vai. Pra que lado, entendeu? Se é pra lá, se é pra lá, se é pra cá. Isso é importante. Por quê? Porque até você, primeiro, ter cuidado, por exemplo. Ah, você pegou ali, logo que saiu do aeroporto tem um taxista te esperando. E também você vai ver pra onde ele tá te levando. Se é pra cá, se é pra lá, você vai ficar meio atenta. E se você já souber o mapa, já conhecer, você sabe se guiar ali pelo GPS. Também você vai, tipo, conhecer o lugar. Tudo está. Então você não tem muita ideia de onde é o centro, o que é o quê. E quando você tá na viagem, você quer aproveitar o máximo, né? E se você tá sozinho, é um pouquinho mais difícil aquela coisa de Ah, eu vou, vamos indo que a gente se vira. Sozinho, eu acho que é um pouquinho mais complicado isso. Porque você, né, tem que ficar prestando atenção em tudo. Então, estude o mapa do local primeiro. Outra coisa também, quando você tá sozinho, você acaba, tipo... Você não quer ficar muito sozinho na rua e tal. Você acaba entrando, às vezes, em algum restaurante, alguma coisa, logo de primeira. Mas não faz isso, entendeu? Porque você não conhece muito o preço das coisas. Por exemplo, você vai pra um lugar que a moeda é totalmente diferente. Você não tem noção se aquilo é um preço bom, se aquilo não é. Então dá uma olhada primeiro, vê os preços. Eu fiz essa burrice quando eu estava em Londres. Aí eu fui em Notting Hill, que tem várias, várias, tipo, tranqueiras que vende na rua e tal. Só que aquilo é tipo um... Tipo a 25 de março, entendeu? Tipo um mal furrou da alfândega. Que é tudo a mesma coisa. Eles só vão mudando o preço. E aí eu comprei uma blusa aqui, que tava tipo... 10 não, tava tipo 5 pounds mais barato lá. Só que 5 pounds, meu amigo, é muito dinheiro, entendeu? Então eu dei uma arrependida assim. Então dá uma olhada e tal. Vai na fé aqui, né? Vai dar mais certo. Então é isso. Essas são as dicas do vídeo de hoje. Então grava elas bem aí, pra quando você for viajar sozinho, você ter elas em mente. Porque viajar é muito legal e tal. Mas é sempre bom prestar atenção nesses pequenos detalhezinhos, tá bom? Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Se inscrever no canal. E deixar seu comentário aqui embaixo, tá bom? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!